Não há razão Pedirei adeus à morte antes de enlouquecer Mas se tal coisa acontecer Pedirei adeus à morte antes de enlouquecer Tenho capir os tristes fatos da vida Resignado sem saber qual a saída Amém demais, não devia ser assim Se ela me abandonar, Deus o que será de mim? Não há razão, não há razão Pra ela me abandonar Ah, meu Deus, quanto tormento Eu sofro neste momento Sem querer me conformar Mas se tal coisa acontecer Pedirei adeus à morte antes de enlouquecer Mas se tal coisa acontecer Pedirei adeus à morte antes de enlouquecer Tenho capir os tristes fatos da vida Resignado sem saber qual a saída Amei demais, não devia ser assim Se ela me abandonar, Deus o que será de mim? Não há razão Não há razão Não há razão Não há razão Pra ela me abandonar Ah, meu Deus, quanto tormento Eu sofro neste momento Sem querer me conformar Mas se tal coisa acontecer Mas se tal coisa acontecer Pedirei adeus à morte antes de enlouquecer Amei demais Em qualcun Amei demais Amei demais O que é a minha